O senhor já chupou chibinho? Já chupei Gostou do chibinho? Chibinho, gostei Já chupou chibinho? Chubei, puxei Você já chupou chibinho? Chupei Gostou do chibinho? Gostei É uma bala, é uma bala Gostosa de se chupar É uma bala, é uma bala Gostosa de se chupar A esculhambação aqui é... Pode falar, minha filha Chibinho é uma bala, ela engasga Pode vir, vai passando Três, três, passaram Bonito, viu? Gosta-se eu, o programa Para saber Espera aí, só calma É o que, homem? Aí eu banco Por que que tu banca? Mas tu não está bancando Nem a que tu tem em casa, macho Pelo amor de Deus Manda um beijo para tua mulher Que tu disse que banca Aí eu banco, minha nega Juju Passa uma declaração para a Juju, vai Posso não, agora Olha, o que você acha Daquelas pessoas que vivem contando vantagem? É tudo mentira É tudo mentiroso É tudo mentiroso É o bacon Ó, a vantagem é que nem um bakes O bacon? É? É não Porque aqui é real E lá é só mentira É vantagem lá, né? É vantagem, né? É que nem vantagem não É verdade Senhora, preste atenção O que é, homem? De novo? A dita A dita, cadê a dita? A dita Cadê a dita? 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 O que é o fio dela? É o fio dela É o fio dela F30 no Beach Pai do senhor, irmão Paulinho Pai do senhor Minha senhora, hein? Senhora, tá demais Eu não consegui, senhora Virou uma fuleiragem Esse programa aqui, senhora Tá fuleiragem demais Eu tenho que ir embora Vamos andar lá Vem de bola Vem de bola 4 horas da manhã Esse programa não é 4 horas da manhã, não, meu senhor Isso aí é Cine Privé Manchete S.B.T. É, S.B.T. Mas o Silvio Santos S.B.T. S.B.T. O senhor tá igualzinho Silvio Santos Passando do... Tem S.B.T. 11 horas da manhã Ixi, nossa senhora Entendeu, Jardel? Por que você não consegue? Tá linda, cara Olha, eu vou embora agora Fica aí Vamos embora Jardel Vamos embora Começou o seu João E no Açaí Atacadista Preço baixo de verdade Para você aproveitar Precisa abastecer o seu comércio? Vai ter festa? Vai abastecer a sua casa? Corre pro Açaí Todos os ingredientes que você precisa Para as receitas do seu arraiar Você encontra com muita qualidade E variedade Do milho ao munguzá Do bolo de macaxeira Ao bolo de fubá Do cafezinho ao vinho quente E todos os descartáveis No atacado e no varejo Uma loja completa pra você Com tudo que você precisa Quer facilidade de pagamento? No Açaí você pode pagar as suas compras Com cartão de débito Crédito Vale alimentação PIX Ou parcelar suas compras Em até três vezes Sem juros Com cartão pra sair E baixando o app Meu Açaí Você tem acesso a descontos E promoções exclusivas Baixe agora e aproveite Disponível no Google Play E no Apple Store São João Açaí para todos E arraiar Até o sol arraiar Dança forró Forró já passou Tu acha que uma pessoa dessa Magia Não tá cantando vantagem Dizendo que dança forró A noite todinha Eita o outro tá ali baleado Tá que nem o seu Paulo Tá que Chega É o que É o que homem Vem cá Famosinha E aí Pegar carregou hoje não é Vale o homem é do meu tamanho Olha Ó aqui meu irmão Do meu tamanho Ei eu gosto de homem grande Vem aqui perto de mim Profissional É o que Jogador profissional O que que tu acha desse povo Que gosta de contar vantagem Oi Esse povo que gosta de contar vantagem Aí é com ele aqui ó Conta vantagem Você não é uma pessoa Que conta vantagem Sou não O que você diz é real É Jogador caro Jogador caro Nota 10 Nota 10 Quando sai com a garotona Bota pra ir torar Porque o dinheiro tem Não falta nada Falta nada Não tem crédito Olha Tá não Só de 100 Só de 100 Eu gosto assim desses Que conta vantagem Menina é o Hermeson Júnior Puro em Jogador caro Anda aí Anda aí como é que o jogador O jogador caro tem que andar Mostra aí Isso 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 É É É É É